Estamos a chegar à época de poder estar mais fora na rua, nos nossos quintais, especialmente para as pessoas que gostam de brincar com a terra e de plantar os seus vegetais. Esta é a altura ideal para começar a fazer, mas pode-se fazer não só no quintal, pode-se fazer também em vasos para dentro de casa. E por isso é que eu vim falar com a pessoa que eu conheço, que tem mais experiência nisto tudo, o Sr. Joe Mello, do Mello's Landscaping. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Então diga-me lá, o que é isto de ter um jardim dentro de casa? O jardim dentro de casa tem vantagens, porque a pessoa não precisa ir para a rua, as plantas dentro de casa não se perdem, duram mais tempo, então a vantagem é que também ajuda a decorar. Mas as plantas dentro de casa, que tipo é que temos a falar? Temos a falar em plantas ou temos a falar em vegetais e ervas aromáticas? As ervas aromáticas não se melham na rua. Podem estar dentro de casa por um período de um mês a dois meses, mas de aí por diante perdem qualidade. E o que é que eu posso então pôr dentro dos vasos para crescer dentro de casa? Pode pôr alguns dos vegetais, mas geralmente flores. E pode ter as plantas dentro de casa nesta altura de inverno, mas quando chegar o mês de maio, o mês de junho, devem ir para a rua. Ok. E quando é que eu devo principiar a preparar os vasos para ter plantas dentro de casa? Se começar de sementes, precisa de três meses. Mas se quiser comprar o plantio, pode comprar na fim de maio, faz os vasos e depois põe na rua. Professor, três meses antes de maio é praticamente agora que devia começar, não é? Sim, sou para começar das sementes. Agora, se não tiver sementes, pode comprar o plantio, põe-nos vasos e quando chegar a última semana de maio, manda para a rua. Ok. Eu tenho vasos. E que tipo de terra é que eu posso pôr lá dentro? Posso ir só ao meu quintal, fazer um buraquinho e tirar a terra? Se a terra de quintal for boa. Se não, é bom comprar a terra nova. A terra boa tem uma mistura, um bocadinho de instrumento, areia e maltos. Quer dizer, tudo caldeado faz uma mistura boa. E onde é que se compra terra boa? Como é que a gente sabe o que é bom e o que não é? É para comprar a gente, a gente vê terra. Mas vocês vendem um saquinho de terra ou vendem um caminhão de terra? A gente vende os sacos, a gente vende os caminhões, mas a maioria das pessoas compra um caminhão dos pequenos. Sim. Então, o que a gente faz, a gente manda uma caixa cheia de terra e o cliente tira a terra, usa, e depois, quando descava, tira a terra ruim, usa os predícios e manda-nos para trás. Mas isso, um caminhão, não é para plantas dentro de casa? Isso, obviamente, é para o quintal também, não é? Serve para dentro de casa e serve para a rua. E o que é que pode fazer? Pode pôr, por exemplo, se eu quisesse relva mais bonita, essa terra também eu posso utilizar? Sim. A gente chama aquilo tap dressing. A terra vem mais fina, mais misturada, pode pôr uma ou duas instas de terra por cima da relva e já evita de usar o adubo, quer dizer que é melhor para a qualidade da relva e custa menos dinheiro. Oh, ai sim. Já agora, o que é que custa a terra? Não sei. A terra custa pouco. A terra custa para aí mais ou menos 30 dólares por cada um metro cúbico. O que custa mais é a distribuição, depende da distância. Pois é, pois, pois é. E para os jarros que eu vou pôr dentro de casa, que tipo de jarro é que eu vou precisar? Vaz. Qualquer vaso serve. Se as pessoas quiserem comprar aqui, a gente vende também os vasos aqui. Mas se quiserem trazer os vasos negros, a gente ajuda a construir, a gente vende as plantas e sai daqui com o vaso feito. Mas os vasos devem ter buracos, são todos tapados, pode ser plástico? Pode ser de qualquer qualidade. Tem que ter um buraco em baixo para sair a água e a parte de baixo enche-se com brita. É preciso a brita para a água poder sair. E eu posso crescer cebola verde, por exemplo? Sim, a cebola verde é uma coisa que se dá bem na rua e também dá algum tempo dentro de casa. Porque a cebola verde a gente apanha e torna a crescer. Sim, e que outros tipos, mais ou menos, daqueles tomates pequeninos também? Sim, há muita gente que cria os tomates só em vasos. E até porque se usar, por exemplo, 2 ou 3 vasos com 2 ou 3 plantas de tomates, dá para uma família. E eu posso começar a fazer isso agora com os tomates? Sim, pode fazer agora, mas então compra as plantas, como eu já disse, na fim de maio e pode ter tomates nos vasos durante todo o verão. Para as pessoas que vão estar a tratar do seu jardim, depois de ter estado com a terra frisada, congelada, durante estes meses, quando é que podem começar a mexer na terra? É bom deixar a terra enxugar. Não se deve cavar a terra antes do fim de abrilho. O mês de março, praticamente, se tiver bom tempo, não se deve fazer nada? Não, não se deve fazer nada. Uma coisa que se pode fazer é, se quiserem comprar a terra durante o mês de março, no fim de março, já podem cobrir a relva. Ah! Também podem cobrir o contêiner das flores, com um bocadinho de terra extra, duas inchas. Duas inchas é o suficiente para melhorar a qualidade da terra. Ok, então, mesmo ainda quando o resto da terra está congelada, já se pode pôr terra fresca? Sim, quando a terra é congelada até é melhor para trabalhar, porque não vão cavar, é só cobrir a terra que já existe. Como é que se sabe quanta água que se deve pôr nos jarros, por exemplo? Porque isso é uma das coisas que eu... Eu mato muita coisa, eu ponho muita água. Geralmente mata-se plantas com água a mais. Morro mais plantas por água a mais do que por água a menos. As minhas plantas morrem todas afogadas. Não se deve aguar mais que duas vezes por semana. Isso é tipicamente para quase tudo? Para quase tudo, sim. O tempo que está na rua, se aguar bem, duas vezes por semana é o suficiente. Porque a planta depois sabe que só vai ter água duas vezes por semana, a raiz vai à procura de umidade e a planta está preparada para passar sem água três dias. E se eu fizer os meus vasos com os tomatos ou com a cebola verde, onde é que eu devo pôr em casa? É preciso pôr ao solo? É preciso pôr ao solo, sim. Mas é preciso lembrar que os tomatos dentro da casa produzem pouco. É bom pôr-los lá fora na rua. Sim, mas para pôr na rua ainda é cedo? Sim, tem que guardar cá dentro até o fim de maio. Por exemplo, se estiver na cidade de Toronto, em Hamilton, cidades mais quentes, pode pôr ainda na meada de maio. Se for mais fora da cidade, mais para o norte, é bom esperar para ir numa semana de maio, primeira de junho. Quando é que o Mellow's Landscaping começa a fazer a sua jardinagem? Na fim de março. Sim, no fim de março é o mesmo um para fazer a produção das plantas, já para trazer o extremo ou a terra que é preciso. Então a plantação é feita mais tarde. E em termos da pedra que tem aqui no Mellow's Allstone, esta pedra que tem aqui, tem à venda ainda muita pedra para as pessoas que quiserem também aperfeiçoar o seu jardim? Sim, a pedra continua à venda e temos muita gente que ainda compra pedra para lareiras, para os passeios, para os pátios, porque a capaira vem todo ano. Sim, vem tudo. Olha, eu vou experimentar pela primeira vez a fazer os meus vasos. Não vou fazer no estúdio porque não tem luz suficiente lá do sol, mas em casa. Vou ver se vai crescer alguma coisa e depois eu a mostro. Se quiser, vem lá fazer uma demonstração. Exatamente. E se as pessoas que virem cá comprar até precisar de ajuda, a gente ajuda a fazer os vasos. Muito bem, muito obrigada ao Sr. Mellow por entreter as minhas perguntas mais uma vez. Muito obrigado. Nada, prazer a ele. Obrigado. 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 Obrigado.